Oi, gente! Oi, gente! Ai, atualizando o vídeo, a gente acaba esquecendo, né? Gente, eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês. Eu tô aqui no Teatro Folha, esperando por vocês, sábado e domingo, às 20h, com o meu monólogo, Como Ter Uma Vida Quase Normal, com direção de Rafael Primor. Vem pra cá. É que você já tá aqui, né? Então fica aqui. Só espera chegar sábado e domingo, às 20h. E aí